Música Olá amigos internautas, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Tempo Técnico aqui na Web TV do Jornal NH, hoje segunda-feira, dia 15 de junho. A gente vai falar muito sobre futebol brasileirão, Copa América e também da participação no Novo Hamburgo nas competições classificatórias da Supercopa Gaúcha. Comigo hoje, José Roberto Dio, jornalista aqui do especial da BC Domingo, o apresentador do arquibancada tricolor Paulo Lângaro e o nosso convidado especial da noite, o Pitty Abiliar, que é ex-presidente do Conselho Deliberativo do Novo Hamburgo, conselheiro atuante e um representante da diretoria do NOIA aqui com a gente hoje à noite. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a gente começa falando aí do jogo do Inter, né? A derrota do Internacional por 2x1 para o Corinthians, né? No sábado. A gente, o Inter saiu na frente com o gol do Nilmar, mas sofreu uma virada aí que culminou aí mais uma derrota do Inter no Brasileiro. O Inter continua engatinhando na competição. Gil, o que que tu tem a falar pra gente aí do Inter nesse jogo? Engatinhando e também com essa sina aí, né? De já mais nos últimos tempos de ganhar do Corinthians, né? Tá virando uma chacota nacional essa história do Inter e o Corinthians. O Inter virou o freguês já, né? O Inter virou o freguês do Corinthians. E parece que também, pro lado do Corinthians, o Corinthians, ele... Parece que tem campeonato à parte com o Inter, né? O Corinthians não ganha nada, mas que se ganha, ganha do Inter pra estar satisfeito. Mas o nosso problema aqui é o Inter e não é o Corinthians, né? Eu acho que realmente o Inter até no primeiro tempo conseguiu controlar... O Inter foi bem, na verdade, toda partida. Teve várias chances de fazer gol. Teve chances, teve... Inclusive, o gol foi muito bonito, né? Aliás, dois gols bonitos, né? Os jogos dos iniciais da jogada, né? Do Rafael Moura, que pra muita gente não serve, né? Mas teve ali um toque de... Não digo de gênero, mas de bom jogador e deixou o Neymar pra fazer um belo gol. Teve o golaço de falta do Jadson, né? Depois do Jadson. E também depois o Wagner Love marcando o gol. Paulo Cesar Langaro, do Internacional aí, o que tu acompanhou também pro Jornal NH dessa segunda-feira? O que tu pode dizer pra gente aí dessa partida? Foi muito bem, né? Jogar com o Corinthians lá, sem D'Alessano, sem Valdívia, sem Arangues. É complicado. Na Copa América, né? Apesar que o Corinthians também tem que considerar o seguinte. O Corinthians perdeu dois grandes jogadores, na minha opinião, que é o Sheik, que joga... O Elias tá na seleção. E o atacante, o Guerreiro. O Guerreiro. Além do Elias, assim, o Elias tá na seleção. São três jogadores que o Corinthians perdeu também. Caiu muito o Corinthians. Agora, perder lá no Itaquerão, eu não vejo nenhum problema. O problema do Internacional é que nessas férias da Libertadores, a cabeça me parece que não tá desligada de lá. Continua pensando, não, mas nós estamos bem na Libertadores. Isso basta, né? Mas deixa abrir 10, 12 pontos do São Paulo em Cruzeiro, não busca mais no Campeão Brasileiro. Hoje tem que ser. Não busca mais. Em competições é difícil. Pítio, tu acha também, eu acho que o Internacional tá engatinhando aí nessa competição no início. O Paulo César foi feliz na colocação e na sua logística de separar a Brasileiro da Libertadores, né? Pode prejudicar o Inter mais na frente, né? Eu me lembro que teve um ano que o Fluminense priorizou somente em Libertadores. Sim. E quando quis voltar pra competição nacional, o Renato Portolupo encheu o peito. Não, vamos sair com o Pedro Brasileiro. Enfrentou dificuldade, né? Teve aquele tropeço, né? Mas eu acho que assim, uma derrota realmente pro Corinthians e São Paulo não é uma coisa fora do normal. Até porque o Corinthians, no primeiro semestre, tinha o melhor elenco do brasileiro. Sim. Tinha o melhor elenco da Libertadores, se o mundo comentava. E tem na pessoa do Tite, um excelente treinador, né? Então eu acho que não foi um jogo anormal. Foi um jogo de brasileiro e todos vão ser assim, com certeza. Teve uma questão que repercutiu muito nessa partida, que foi a hashtag que o pessoal colocou no telão lá do Itaquerão, que foi a hashtag Põe no DVD, né? Que pegou muito mal isso aí. Pra torcida do Corinthians, ok. Mas pro time, pro clube fazer isso, eu acho que fica complicado, Pitya. Tu que és dirigente, foi dirigente, eu acho que isso também não é uma conduta certa do clube. Não, sem dúvida. Isso passa por uma questão administrativa, né? Eu acho um total desrespeito com qualquer clube, pode ser o A, pode ser o B, pelo C, não existe isso aí, cara. Eu acho que nós temos que valorizar. Hoje é tão difícil criar dirigentes novos, né? Mas isso é uma prova de total incompetência deles, né? Colocar a torcida contra os próprios jogadores nacionais, acho que a nível nacional ficou muito ruim isso aí. Mas o presidente do Corinthians e o próprio Tite pediram desculpas, né? Dizem que não passou por eles determinação. Mas foi uma brincadeira de mau gosto, né? De mau gosto, assim. De mau gosto. O clube íntimo... Não, se for no arquivo bancado, uma faixa da torcida, tudo bem. Torcida, torcida, né? Mas era o maior painel que tem na América Latina, né? É, mas o telão passa por uma questão administrativa, né? Então, realmente, internamente, alguém sabia que ia ser colocada, impossível, né? E de administração, já que o Pitya entende, também conhece o cara aí que tá levando o Grêmio a uns resultados interessantes aí no Campeonato Brasileiro, que é o Roger Machado, né, Pitya? O Grêmio conseguiu vencer o Atlético Paranense 2x1, tá subindo na tabela, tá com 11 pontos já. E o Grêmio jogando bem com o que tem ali, que sabe-se que é um time limitado. Tu conhece o Roger, Pitya? O que que tu pode falar pra gente aí? Olha, gente, eu já trabalhei com grandes treinadores aqui no Rumburo, já trabalhei com o Gimarise, já trabalhei com o Itamar Schurdy, já trabalhei com o que tava no Chapegones, o Gilmar do Aposo, né? Então, a gente teve vários treinadores. Agora, um treinador com coerência, com inteligência, e que tem o vestiário na mão, se chama Roger Machado. Eu fiquei muito contente com o Roger aqui no Rumburo, porque, primeiro, ele nos trata, assim, como uma pessoa, um ser humano fantástico. E não é só o Roger. A nossa comissão técnica toda, o auxiliareiro Roberto, o Daniel Franco, o próprio Márcio Vitória, então nós tínhamos uma equipe muito boa na comissão técnica. E ele é um cara que se preparou e estudou pra isso. E se vocês acham que o Roger não tem vestiário na mão, vocês estão muito enganados. O Roger, pra começar, ele é muito disciplinador e, num momento certo, ele tem atitude. Agora, quando acabou o Galchão, a primeira coisa que o Roger fez, uma semana em São Paulo com o Tite, e uma semana com o Arsino Paraguai. Então, um cara que estuda, ele se preparou pra isso. Na semana, véspera da contratação do Grêmio, eu falei com o Roger, ele disse, pá, Pitya, e aí, ele falou, nem toca, Pitya. Tive uma sondagem, que foi um amigo meu lá no Fluminense, que indicou meu nome, aí contrataram o Anderson Moreira, né? Foi só que surgiu, o Grêmio nem me ligou. Aí, por surpresa, boa e agradável, o Grêmio foi, contratou. E tu vê, Michael, quando o clube é muito grande, a política também é muito grande, me ligou um grupo de consulados do Grêmio, vai perguntar a respeito do Roger. Que o Roger, não sei o que, cara, o Roger não vai decepcionar vocês, agora tem que dar alguns elementos pra ele, né? É, mas aí, em Novo Hamburgo, ele perdeu vestiário. Não, quem falou que ele perdeu vestiário é porque não vive o dia a dia do vestiário. O Roger tem uma personalidade muito forte e ele cobra depois do jogo. É pra perceber isso aqui, né? Que interessante isso. Entrevistas coletivas que ele dava também. Que interessante isso que o Pitya revelou, né? Opositores, talvez, ao Grêmio, certamente, né? A direção procurando alguma coisa lá no Novo Hamburgo que pudesse minar a contratação do Roger. Ele já estava contratado, mas eu sempre falo, o clube grande tem as mesmas dificuldades do time interior. Só que as entradas do time grande, comparado com o time pequeno, ela é muito grande. O problema tá lá, mas ele não aparece tanto como aparece no interior. No interior, normalmente, tem uma receita menor, aliás, tem uma despesa maior do que a receita, né? Então, mas a política no time grande é maior, né? Mas eu fico contente que ele tá bem, é um cara que merece, né? E agora, na quinta-feira, eu conversei com ele. Agora eu vou fazer o jantar, o baio de aniversário, comemorativo de 104 anos. Se ele estiver aqui, se praticou a vir com a esposa. Então, assim, ó, eu torço muito porque ele realmente é um cara do bem. Olha só, interessante, outra coisa que o Pitya falou. Então, o Roger, do Novo Hamburgo, no contato com vocês, contigo, principalmente, ele continua sendo a mesma pessoa, né? Não muda nada. Não mudou nada. Não muda nada. Isso é muito bom. Até o PC pode comentar também, acompanhou, acompanha o Novo Hamburgo, acompanha o Grêmio também, com o Roger agora. O Roger, no fim de semana, agora o Grêmio vai jogar com o Palmeiras, né? Provavelmente não vai ter o Juliano, que é um jogador aí de importância pro time do Grêmio. O que que o Grêmio, o que que o Roger Machado vai ter que fazer, PC, pra ter, botar outra peça ali pra substituir o Juliano? Então, acho que ainda faltam algumas contratações pra ajudar o Roger a melhorar ainda mais o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, se o Roger, o Tite, traga qualquer treinador, o Grêmio sem um atacante bom, não vai chegar a lugar nenhum. O Grêmio precisa de um atacante bom, de qualidade ali na frente, porque não tem. O Grêmio não tem atacante. Quer seja Mamute, Brian Rodriguez, isso aí não vai resolver. Na verdade, a questão financeira hoje que tá machucando muito, atrapalhando o trabalho do Roger. Eu vou citar dois exemplos. O Grêmio tá tentando o Muñoz, fora do país, tá com dificuldade financeira. E uma indicação do Grêmio, do Roger para o Grêmio, foi o Paulinho na sua vontade esquerda. Não tão conseguindo fechar com o Paulinho, porque são de 5, 10 mil reais. Então ele ia falar com o Rui Costa novamente, pra ver se o Paulinho vem pro Paulinho. Olha só Paulinho aí no Grêmio, como sabe. Joga mais quem tá jogando. Na verdade, o Roger sempre cobrava do grupo dentro do vestiário, eu não quero jogador 4, não quero 10. Eu quero um jogador que me dê uma média 6, 7, 8. E o Fred e o Paulinho foram jogadores que sempre deram essa média muito equilibrada pra nós, né. Então foi essa indicação. Eu também torço pro que o Paulinho venha, porque é um ser humano fantástico, né. Eu pego esse apreço das pessoas, porque quando as pessoas são do bem e trabalham, e não são mercenários, tu tem que dar o valor pra essa pessoa. Pelo que a gente conhece, acompanhava o Novo Amurgo até, é um sonho do Paulinho jogar no Grêmio. Pelo que a gente sabe aí. E vamos torcer pra que isso aconteça, não tá descartado, né. É um bom jogador, certo. Mas é que coisa legal é isso, interessante. O Paulinho, né, que foi o personagem daquele jogo da eliminação do Novo Amurgo, né. Independente de errar o peito, fica um bom jogador. Isso ele já mostrou várias vezes que é, né. E eu vou contar um caso de Pitoy, se eu menos não tinha aí, né, tem? Tem, claro. Na quinta-feira foi o jogo contra o Grêmio, na sexta o Paulinho foi lá em casa de me visitar, né. E chateado e tal. E o Paulinho normalmente bate o pênis cruzado, né. Dizendo assim, enquanto o Grêmio eu vou bater forte, vou bater forte no meio. Ele bateu forte, ela abriu um pouco e pegou no pé do Marcelo. Isso era quatro horas da tarde. Às sete e meia da noite ele passou um iPhone pra mim. Pô, meu irmão, tô na estrada, tô indo embora, saudado da família. Ele foi de carro pro Mato Grosso, a família de lá, né. Por isso que ele tá no Luiz Verdense, né. Mas é uma pessoa com certeza absoluta, merece uma sorte melhor. Teve uma passagem boa pelo Atlético, deu uma caída. Mas hoje ele tá em condições de jogar em qualquer time do futebol brasileiro. Se o Paulinho tá vindo pro Grêmio ontem de noite, quem salvou a seleção brasileira também foi um ex-gremista aí. Foi o Douglas Costa, né, que fez o gol aos 46 minutos do segundo tempo. O Brasil que estreou na Copa América. Sapo, cara, buri, né. É, estreou na Copa América com 2x1 aí sobre o Peru. Salvou essa estreia, né. Apesar do Brasil sempre jogando nas costas do Neymar, né. Porque é Neymar e mais 10. Não. Pode falar isso. É impressionante, na realidade, assim, ó. É um jogo ver o Neymar jogando e o demais. Parece isso pra vocês? Que é outro jogo ver o Neymar em campo. Ele é um... Eu vou te dizer o seguinte, ó. Ele é especial de uma seleção brasileira que teve Ronaldo, Nazário, teve Romário, mas nunca um só. Tinha Romário mais um ou dois que contribuíam. Tinha Ronaldo... E daí aparece mais esse um só, né. Agora o Brasil chegou num momento que é só o Neymar. Incrível. Só ele que tem a capacidade de decidir um jogo. Eu fico pensando, e se machuca o Neymar? Vai acontecer o que aconteceu com o nosso. De novo, que nem foi na Copa, né. Na Copa. A gente vai... Só não vai ter a Alemanha pela frente. Tomara que não, né. É, mas é mesmo. Não, não tem uma Alemanha na nossa por na Copa América. Se vocês prestarem atenção no gol, claro, de cabeça, foi um erro de marcação do Peru, ele apareceu sozinho. Mas no segundo gol do Douglas Costa, o Peru tentou fazer uma muralha na frente dele. Por quê? Porque eu acho que a Zayn do Peru pensou. Bom, no gol que é o Neymar, se a gente fechar o espaço, ele não chuta gol, não vai entrar drible, tá feito. Mas daí, né. Aí ele acha o cara que ninguém viu sozinho. Não, mas na seleção ele tá tendo uma característica totalmente diferente que tem de Barcelona. Lá ele joga posicionado pelo mais, pelo lado esquerdo. E ele tem cara ruim lá dele, que é o Messi, o Chaves, aqueles caras, né. É, que não ajudam muito. Não ajudam muito. Mas tu viu que ele começou a jogada pelo meio, ele foi ao meio, lançou na direita e ele entrou pra finalizar, entendeu? Mas tem um detalhe, Fletcher. Na Argentina, o Messi não joga. É impressionante, né, se invertem, né. Mas é assim, ó, PC. O Neymar é tão decisivo quanto o Neymar no Brasil. Tem jogadores que jogam bem no Inter, não vai jogar bem lá no São Paulo. É uma coisa, né. O Neymar no Barcelona é útil. É muito útil porque tem parceiro. No Brasil ele não tem parceria e tá sendo decisivo. Sim, meu Deus. E ontem foi. O Barcelona aí que tá renovando o contrato do Neymar até 2020. Agora com uma multa recisória. Por apenas 42 milhões por mês. Uma multa recisória aí semelhante à do Messi, né. Então quase igual ao do Messi aí. É um jogador que não pode ser, né, tem que tá sempre junto. Mas o problema, no Barcelona, se joga Messi, Luiz Soares e o Neymar, ok. Agora tira um deles também, o Barcelona cai um pouco de produção. Isso é certo, assim. Mas eu acho que é um grande jogador aí que vai fazer toda a diferença pra seleção. É a dependência do Neymar. É. É, mas... Mas pode ter certeza, né. Se vocês olharem o time do Brasil hoje, taticamente, né. Ele tem alguma coisa bem postada defensivamente. A saída de bola hoje já tá bem melhor. Então quer dizer que, mesmo que ele fique com liberdade pra trabalhar, o time tá mais compactuado. Com certeza. E com certeza o Neymar vai ser... Certamente vai estar entre os melhores do mundo. E pode fazer a diferença nessa quarta-feira que o Brasil vai enfrentar aí a Colômbia às 8 da noite. A gente vai fazer um breve intervalo aí. Um minutinho a gente tá de volta pra falada aí de Novo Hamburgo aí na Supercopa Gaúcha aí, nas competições classificatórias da Supercopa. A gente já volta. Até mais. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da WebTV do Jornal NH, tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor. E ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais. Também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente. Fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim. Conectados. Comprometidos. Atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinus. Estamos de volta com o programa Tempo Técnico. Agora, para falar de Novo Hamburgo nas competições classificatórias, a Supercopa Gaúcha, que é a Copa Valmir-Loruz. Homenagem ao técnico que faleceu esse ano. E também o Luiz Fernando Costa, dirigente que era do Internacional. Novo Hamburgo confirmou a participação na semana passada. Estava uma questão aí, uma indefinição, né, Picha? A respeito dessa participação no Novo Hamburgo. Teve um trâmite aí meio complicado para conseguir, quem sabe, patrocínio. E daí teve uma reunião de conselheiros. Foi isso que aconteceu para conseguir viabilizar aí esse segundo semestre aí do futebol profissional. Na verdade, a gente vai fazer esse segundo semestre por insistência de algumas pessoas. A própria mídia descobre muito, que é o jornal NH e a rádio, né. Então a gente vai fazer um esforço sobrenatural, porque de sã e consciência, dependendo de mim, nós não faríamos o sítimo ano de semestre. Eu acho que tem que chegar um momento dentro do clube, do Novo Hamburgo, isso já vem há anos, que nós temos que parar, porque qualquer centavo que tu gaste, se não tem a receita, ela vai te acumulando dívida, né. Então o Novo Hamburgo vem passando por um processo muito difícil, nos últimos dois anos para cá, um ano e meio para cá, que nós tivemos uma gestão muito bem elaborada, e muito bem a administrativa feita pelo Carlos, que era um momento melhor. Carlos Duarte, ex-presidente. Ex-presidente que o Brasil está passando hoje, né. E nós pegamos, depois do Manato Carlos, pegamos uma Copa do Brasil, nós tivemos uma infelicidade, para mim foi uma fatalidade, um erro totalmente grotesco, um erro administrativo que aconteceu dentro do clube, e nós estamos muito prejudicados. Na sequência com aquele mesmo grupo, nós acumulou de nós começar a Copinha, com aquele grupo, que era uma folha no momento alto, não era cara para a Copa do Brasil, mas era alto, né. E fomos, 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 e deu no que deu. Houve toda uma reformação depois da saída do Itamar, com a vinda do Mabilha, né, com uma proposta totalmente diferente. Aí tu está com uma diretoria nova, tu está com um sangue novo, os caras, há muita empolgação, né. E o projeto era realmente trabalhar forte a base, para que no futuro nós tenhamos uma sustentação, né. E isso, infelizmente, não aconteceu, né. Quer dizer, aconteceu em parte, que o Mabilha fez um bom trabalho na Copinha, mas a Copinha, ela foi muito deficitária tecnicamente, eu acho que foi um, ela foi, assim, um divisor de águas que nos enganou. Porque a gente fez contrato com vários jogadores naquela ocasião, e agora no Gauchon se viu que eles não deram o retorno que a gente precisava, né. Entendi. O Novo Hamburgo vai jogar essa Copinha, vai jogar agora essas duas competições, provavelmente com a Sub-20, e talvez com alguns jogadores que têm contrato. Tu poderia dizer para a gente alguns jogadores com contrato? Hoje a gente tem jogadores com contrato até final de 2015 e 2016, tirando o João Henrique, que era até mês que vem, foi agora para a Operar de Conta Grossa, né. Certo. Vai trabalhar lá com o Itamar Gersinho. Nós temos o Jandrei, com contrato até final do ano. Temos o Celsinho até final do ano agora também, lateral de direito. O Brito até final do ano. Nós temos o Werley, o volante, até final do ano que vem. O Lucas Santos também até final do ano. Lucas Crespim, que é irmão do João Afonso, até final do ano que vem. Então nós temos ali uns oito, nove jogadores que estão com contrato, que a gente está tentando emprestar. Porque nós não temos condições de barganhar um salário de Gauchon na Copinha, né. Sim. Então o Matheus, apesar de estar fora do futebol, juntamente com o Cladimir, pelo relacionamento que ele tem com os empresários, e agora nessa negociação que ele tem com o Magrão, que fizeram uma parceria junto, estamos tentando emprestar esse jogador. Só que está complicado. Segunda divisão, tempo finalmente, né. E se tu não tem um bom feedback para argumentar, vai ser complicado. Então a gente vai tentar tirar o que dá, e se ficar algum, a gente vai mesclar com os guris, né. As competições começam agora nisso de agosto. Dia dois começa a Valmir no Louros, que é o Novo Hamburgo que está no grupo B, né, Pitya, junto com o Grêmio, Cruzeiro, Juventude e o Brasil de Farroupilha. E no dia 5 de agosto começa também a Luiz Fernando Costa, que o adversário também vai ser o Brasil de Farroupilha, mas essa competição é mata-mata, que dá vaga para a Copa do Brasil. E depois se classificar em alguma delas, vai jogar a Supercopa para disputar a vaga na CLD, que sempre foi, a gente falou aqui, do sonho do Novo Hamburgo. O que o Gil pode comentar? A gente tem aqui a bandeira do Novo Hamburgo, né, que as pessoas aqui, eu, PC, Pitya, a gente gosta muito do Novo Hamburgo, né. Gostamos, gostamos, eu também me conto aqui, Jô. Não, eu também gosto do Novo Hamburgo, né. Está aqui a bandeira hoje, nossa forma de homenagear o Novo Hamburgo, né. A gente quer o bem do Novo Hamburgo. Mas parece que o Novo Hamburgo é querido por muitos, mas poucos conseguem... O Novo Hamburgo não consegue apoios suficientes para, enfim, decolar, Pitya. O que falta para o Novo Hamburgo decolar? Primeiro, duas coisas. Eu queria falar das copinhas, né. Essa copinha que começa contra o Farrão Pila, ela é muito interessante, porque realmente se a gente conseguir passar e chegar lá, dar uma vaga na Copa do Brasil. Mais uma vez, né. Mais uma vez. Não sei se com esse grupo que a gente tem, que a proposta seria 95%, 98% jogar com os guris da base, que eu também acho uma coisa interessante, porque o jogador só vai para a vitrine sem jogar. A segunda copinha, eu considero um pouco mais deficitária, porque tu ganha ela aqui e não ganha nada. Tu só ganha um troféu para guardar aqui, né, e com o tempo ele vai enfeujar. E ainda tu tem que enfrentar as equipes lá de cima, na região sul, para tentar uma vaga na Série D. Bom, dizendo isso, eu acho muito complicado, mas essa aí da Copa do Brasil interessa muito. Com relação à Esporte Clube Novo Hamburgo, hoje nós temos 80 conselheiros no clube, temos 350 a 400 sócios, né. E uma das coisas que me marcou muito nesses... Eu estou 8 anos no Novo Hamburgo, fui levado pelo Maneca, passei toda a gestão, eu não preciso de cara dentro do Novo Hamburgo, eu já passei todos os setores. Marketing, eventos, diretor de futebol, só não fui vice de futebol, e presente eu fiquei por uma semana, né. Mas hoje eu faço um trabalho de assessoria direto, junto ao presidente, né, porque infelizmente a pessoa que fazia essa parte, administrativamente saiu, que era o Gels e o João Portal, então eu não vou virar as costas para o clube, continuo como conselheiro, mas um conselheiro muito atuante. Quando o ano passado eu abri a sessão do clube para alguns conselheiros do clube, não eram alguns, naquela reunião tinha uns 45, 60, as pessoas se assustam, né, porque muitos cobram, pô, vocês gastam dinheiro aonde? Então, eu mudei a política dentro do Novo Hamburgo, comecei a dizer, bom, no Novo Hamburgo recada tanto, gasta tanto e tem tanto de conta para pagar. Naquele exato momento, tu perde os parceiros e perde os conselheiros, né. Então, assim, nós temos um conselheiro hoje, praticamente não operante, eles não ajudam o clube, nós temos, acho que umas 10 a 15 pessoas que são atuantes, e eu posso citar Antônio Nascimento, Álvaro Scherer, o Passarim, o Leal, o Claudemir, eu, Luiz Valentim, Carlos Duarte, esses caras nunca vão achar de ser no Romano. Se você tem uma ideia, ano passado a nossa dívida, terminar 1 milhão e 160, nós conseguimos fechar o ano com 350 mil. Por quê? A gente fez um empréstimo pessoal, onde eu, o Luizinho, o Claudemir, a gente vai até junho de 2016 pagando mil por mês de cair no nosso bolso. São 13 mil por mês. A outra questão foi a RIF que a gente fez, deu 360 mil, e outras receitas que a gente girou em torno do clube, o baile, nos manteve bem. Agora, para esse ano, a situação do Brasil mudou. E o nosso maior agravante, PC e Dil, o SEMBO GRANDE de Porto Alegre. Então, os caras são primeiro em Grêmio e Inter, e depois no Romano. A cobrança é muito grande, para uma torcida muito pequena, né? Então, o Luizinho sempre fala, a nossa torcida, a cobrança é do Maracanã, mas cabe numa Kombi. Infelizmente, a expressão é muito vulgar da maneira que eu estou falando. Mas, que vem, Pitch, o Novo Hamburgo está no pátio do Porto Alegre, eu acho que é um grande problema. Para a mídia, para a gente da mídia, que tem esse tipo de daico, e também para o Novo Hamburgo fazer futebol. Mas Santa Cruz, também fazer futebol, está uma droga fazendo em Santa Cruz, que não é no pátio do Porto Alegre. Fazer futebol em Erechim, não está fácil. Fazer em Juiz, está muito complicado. Mas nós temos um diferencial comparado a eles. Aí tu vai dizer, pô, mas eu não estou me vaidecendo esse diferencial. Santa Cruz, eu conheci um menino agora, que é um filho do ex-presidente, ele está alugando para o pessoal jogar em sala de tarde. A diferença nossa, o Novo Hamburgo tem uma dívida de 500 a 600 mil por mês, que eu considero pelo patrimônio que tem nada. Agora, Brasil de Pelotas, 3 milhões de reais, Santa Cruz está impagável, o Juventude deve mais de 20 milhões de reais. Essa é a única diferença que nós temos hoje. Nós temos uma administração um pouco mais enxuta e mais centrada. Agora, infelizmente, o interior vai acabar. A dívida já é em torno de quanto agora, Pete? Hoje nós estamos em torno de 600 e poucos mil, porque ela vai passando dia a dia, e se tu não consegue receita, vai acumulando. Sim. Então, a gente tem viabilizado algumas coisas, temos ajudado, o FUNDEX está para chegar agora. Isso praticamente, ele faz uma captação para alimentação e para ônibus, já está comprometido. Time Mania, a gente fez um trabalho fantástico, fizemos uma prestação de conta de 5 anos, retroativo, entrou em janeiro, 230 mil reais, fiz novamente agora um trabalho contábil, que foi publicado no Jornal Renegar semana passada, nós temos apto a receber mensalmente de mania. De mania, tu com os impostos em dias, que tem que estar com o INSS, imposto de renda de energia, é 15 mil reais que vem por mês. Ajuda. Entendeu? O Pitch, até eu quero uma opinião do Pitch, porque da forma que está sendo feito o futebol, como o Pitch falou, o Oscar, me dá tanto, me dá tanto, mais rifa, eu acho que nem vale a pena participar do Brasileiro da Dê. É, não vale, não vale. Não, assim, quem entra tem que entrar forte, se não mudar a forma de administrar o clube, assim não vai dar. Não, Titi, com certeza, Paulo César, se nós tivermos a vaga na D amanhã, depois de amanhã, o Rumburo não tem estrutura financeira e a administrativa vai participar. Pois é. Não existe. Pois é, essa é a minha preocupação. Qual a padrão Brasil é diferente? Um exemplo que eu fiquei sabendo por alto, o operário lá de Ponta Grossa, que está o Gerson e o Itamar. Perfeito. É uma forma quase que similar ao do Novo Hamburgo, que é alguns empresários, o número X de empresários, uma cidade mais ou menos parecida. Exatamente. Disponibilizam X cada um para bancar o clube. O operário, se eu não me engano, que até foi comentado o Gerson, era cerca de 40 empresários da cidade. A fórmula não sai disso. A fórmula, mesmo que seja o Paraná, o campeão do Paraná, o operário, a fórmula é muito parecida com essa. São pessoas que disponibilizam X recursos por mês para ajudar o clube. 40 apaixonados pelo operário fazem isso. Ou seja, aquela forma da autonomia do Novo Hamburgo ser autogerido, autoadministrado é impossível. Eu vou... É impossível com recursos de patrocínio com investidores. Não. É impossível. O Carlos fez duas viagens para Curitiba e esteve em Ponta Grossa agora, nas duas semanas que passou, e tem de novo. Eu, na primeira oportunidade, quero ir junto, até porque, assim, eu gostei de saber. Realmente são 40 empresários, cada um dá mil reais, são 40 mil, certo? E esses 40 pessoas fazem gerar receitas, vão buscar patrocínio. Não fica só no Pitch, não fica só no Cláudio de Vila. Então, é uma proposta diferente e muito bem... A logística é muito bem feita, porque, nossa senhora, o clube hoje, o Novo Hamburgo, se você tem uma ideia, para abrir o Novo Hamburgo hoje, entre folha de funcionários, luz e água, é 50 mil reais por mês. O recado 38. Tu acha que dá para ti? Complicado, né? Então, assim, eu não estou dizendo coisas aqui para impressionar, para ficar com o Pena. É a realidade que o Novo Hamburgo vive. Vamos jogar agora essas duas copinhas? Vamos. Eu já falei para o Alvo Scherer, o nosso vice de futebol na copinha vai ser o Alvo Scherer, porque a gente acharia um desrespeito de ser uma pessoa que ele vem convivendo com os guris da base, e está fazendo todo um trabalho, né? O Daniel Franco é o treinador, o Márcio Vitória... Daniel Franco, confirmado treinador. Confirmado treinador. O Márcio Vitória, confirmado preparador físico, entendeu? no clube. Tentado baixar custo. Eu, semana passada, tirei cinco funcionários, que lá em outubro esses cinco funcionários iam me baixar cinco mil na folha. Aí me apareceu um outro problema na prefeitura e 120 mil. Tem que pagar 700, 200 por mês. Então, assim, a surpresa vem no dia a dia, porque tu não sabe o que está lá atrás. Então, no dia a dia, quem está na frente tem que encarar e tem que tentar fazer o melhor. Eu estou brigando, estou fazendo o melhor. Eu acho que a maneira, sim, era nós termos um colegiado para o futuro. Eu acho que no Romburo não vai fugir disso, porque ninguém quer pegar a presidência do conselho, ninguém quer pegar a presidência do clube. Claudemir deve sair em outubro, né? É, ideia, ideia. Mas eu acho assim, ó, eu já cheguei a pensar, né? Eu acho que Mané, Capitia Bilhar, Carlos Duarte, Claudemir, Luizinho, Valentim, Nestor, nós temos que fazer uma maneira de juntar essas pessoas para o bem do Novo Hamburgo. Ah, temos um cansado de tempo. Mas um sozinho não vai conseguir. É o que está acontecendo comigo hoje. Eu me sinto sozinho no clube, com apoio de umas 15, 16 pessoas, mas o Novo Hamburgo hoje não é prazeroso, é desfrazeroso. Então, às vezes, a gente recebe uma crítica... Fazer futebol assim não dá, né? É. Às vezes a gente recebe crítica pessoal, às vezes, algumas pessoas que não sabem o dia a dia do clube. E eu dou toda a liberdade para o torcedor, ou qualquer órgão de imprensa que queira, eu sento lá hoje, eu mostro todos os nomes do clube. Hoje, felizmente, ou infelizmente, eu sei que o Novo Hamburgo tem para pagar e tem para receber. A realidade está lá, não tem o que inventar. Agora, fazer futebol no Oba-Oba, ah, o dirigente tem que ter criatividade, mas o dirigente que está cansado não consegue ter criatividade. Então, é muito fácil quando tu ganha para falar bem ou falar mal. Eu sempre digo isso, e não importa o órgão de imprensa, capital, grupo síntese, então tu tem que saber o que acontece no clube. Se tu convive com a realidade do clube, tu tem parâmetro para falar e para defender a diretoria do clube. Do contrário, vamos sofrer todo mundo junto. Com certeza. Eu gostaria de fazer um desafio aí. São 40 lá no operário, né? 40. Eu desafio 40 pessoas que gostem de Novo Hamburgo, né? 40, ó. 4, 0. 40 pessoas que gostem de Novo Hamburgo a se mexer, gente, a fazer alguma coisa para o clube dessa cidade. Está na hora, é isso. 10, com certeza, eu te garanto. Bom, já baixou. Os outros 30, então. Só mais 30, ó. 30, 30. Não são 40, são 30. E é com esse desafio aí, Gil, que a gente vai encerrando mais uma edição do programa Tempo Técnico. Agradeço muito a participação de vocês aí essa noite. Ficha, muito obrigado por ter vindo e esclarecido várias coisas aí sobre o Novo Hamburgo para a gente. Eu agradeço ao Tempo Técnico. Foi uma alegria muito grande participar pela mesma vez do programa. E rever amigos que eu gosto muito como o Paulo Zésio e o Dilma. E tu é um cara que está chegando agora, mas é um cara do bem... Estou começando a me apaixonar por esse homem também. Ih, rapaz, que isso! Mas então, tá, gente. Muito obrigado, uma boa noite. A gente fica por aqui. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí